Olá turminha do segundo ano! Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma fixação de pontuação e também vamos falar sobre ortografia. Exatamente, ortografia é a forma correta de escrever as palavras. Nós vamos ter uma fixação do assunto anterior, que foi a pontuação. Lembra, gente? Pontuação, o que nós falamos de dois pontos, travessão, ponto de interrogação, de exclamação. Então, nós vamos fixar um pouco, rever essa atividade hoje, mas também vamos falar sobre ortografia, forma correta de escrever as palavras. Não todas as palavras, vamos especificar algumas, que também não dá, numa única aula, falar de todas as palavras que nós temos na língua portuguesa, né gente? Então, vamos lá! Laboratório de palavras, pontuando frases e diálogos. Nós vamos pontuar, colocar a pontuação. Leia o diálogo a seguir, pontuando corretamente as frases, depois converse com os colegas e com o professor. Nós não vamos conversar sobre o assunto, mas vocês vão fazer a atividade, vocês vão ler e vão pontuar, vamos ver se precisa de travessão. Lembra que travessão nós usamos quando vai falar algo? Isso aí é um diálogo, hein gente? Dois pontos, quando alguém vai falar, muito bem. Ponto final, que é numa frase declarativa, pode ser afirmativa ou negativa. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação, quando é uma pergunta. Então, eu quero que vocês exercitem isso, façam com atenção, leiam quantas vezes necessário for esse diálogo para poder fazer essa atividade corretamente. Agora, a letrinha A, depois que vocês fizerem toda a pontuação corretamente desse diálogo, está assim. Quais são os personagens que estão conversando? Tia, por que você não leu o diálogo? Porque já está na hora de vocês começarem a ler também e criar o sentido, tá bom? Quem está triste? Como você sabe isso? Então, tem alguém triste na história. Como é que você sabe que a pessoa está triste? Vamos lá? O que você achou desse diálogo? O que você achou do diálogo? É a tua opinião sobre o assunto. Agora, que tal se reunir com os colegas para criar um diálogo entre dois objetos? No caso, vocês não vão estar reunidos com os colegas. Então, cada um vai criar um diálogo entre dois objetos. Tia, você não está bem não. Os objetos não falam. Gente, a gente vai usar da nossa imaginação. Lembra do filme A Bela e a Pera? Que os objetos tinham vida? A xícara, o bule, o castiçal e outros. Então, vamos usar da nossa imaginação. Vamos colocar dois objetos falando um com o outro, tá? É um pequeno diálogo, gente. Não precisa ser um texto imenso, não. Nós vamos usar a nossa criatividade. Nesse diálogo que vocês vão montar, aí vocês vão usar o travessão, vão usar os dois pontos. Se for necessário, o ponto de exclamação, né? O ponto de exclamação. Agora, interrogação, porque se é um diálogo, um está perguntando uma coisa para a outra, tem que ter a pergunta, hein? Vamos fazer direitinho. Agora, a parte de ortografia. Hoje, nesse trabalhinho, nós vamos trabalhar a letra C e a letra C cedilha. Exatamente. O C cedilha é o C acompanhado de uma cedilha. Lembrando que o C cedilha faz som de S e que o C cedilha, ele só vem acompanhado do A, do O e do U. Não existe C cedilha com E e nem com I. Pô, tia, não existe C cedilha com E e com I? Não existe. Cuidado, hein? Para pensar que existe, mas não existe, não. Então, tia, por que que não existe o C cedilha com E e nem com I? Porque o C com E e o C com I já imitam o sonzinho do S. Então, não existe o C cedilha com E e nem com I. Vamos ficar bem atento a isso, porque tem gente que esquece. Por exemplo, cinema. Cinema se escreve com C, mas tem um sonzinho de S. Então, alguém pode confundir e querer escrever com C cedilha. Ou não, mamãe, 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 não dá. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes da língua portuguesa, porque a nossa língua tem muitos detalhes. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, hoje nós vamos trabalhar exatamente isso. O C com E, o C com I faz sonzinho de S. Nós já vimos isso anteriormente. Mas hoje nós vamos comparar isso com o C cedilha, que também faz sonzinho de S. Mas ele só vem acompanhado com a vogal A, com a vogal O e com a vogal U. Vamos ver isso no exercício? Decifra a palavra e descubra o que mais pesa no mundo. Então, vamos lá. Isso daí, ó, nós, é uma charadinha. Vocês vão ter que decifrar, descobrir. A palavra balão. Se eu tenho a palavra balão, menos o pedacinho ã, vai ficar o quê só? Hum, muito bem. Mais a palavra lancha, sem o pedacinho chá. Então, ficou lancha. Se eu vou tirar o chá, eu vou ficar só com lã. Então, do balão eu fiquei com bá, e da lancha eu fiquei com lã. Mais a palavra calça, menos o pedacinho cal. Se eu tirei o pedacinho cal, eu fiquei com o pedacinho sá. Então, ó, o bá, mais o lã, mais o sá. Formou que palavra? Lembrando que esse sá aí é C cedilha com A, tá? Aí vocês vão descobrir a nova palavrinha aí. Já dei várias dicas. Leia essas palavras em voz alta e compare os sons que a letra C representa. Então, vocês vão ler de voz alta. Tia, mas o que que falou, lendo alto assim, aquilo? É, aí, deixa. Ninguém vai ligar não, gente. Todo mundo vai achar legal. Então, vocês vão ler e reparar, ó. C-A-Z-A. Observe que esse s tem som de z. Porque toda vez que o s tá entre duas vogais, ele forma o som do z. C-Gonha, ó, C-Gonha. Olha esse C aí, ó. É o C com E, que faz o sonzinho de S. Cidade, é o C com I, sonzinho de S. C-O-P-O, é o C com O, o sonzinho do K. C-O-B-O, é o C com U, sonzinho de K também. Então, já vimos que a letra C e o sonzinho. Na casa, o C tem sonzinho de K. A tia falou do S, mas não falou do C, que é o que nós estamos trabalhando, tá? Mas foi bom que aí já deu uma relembrada. Então, muito bem. Casa, sonzinho de K. C-Gonha, já tem o sonzinho do S. Cidade, sonzinho do S. Copo, o C tá com o sonzinho de K. No cubo, também tá com o sonzinho de K. Até aí, todo mundo entendeu, né? Muito bem. Que vogais aparece depois da letra C, quando ela representa o som do S? Quando ela está representando o som do S, ó. Casa, não tá representando. C-Gonha, está. Então, qual vogal que vem logo após o C? Cidade, o som é de S. Qual vogalzinha que tá logo depois do C? Copo é K e cubo é K. Letra B. Que som representa a letra C antes das vogais? A, O e U. Já falei, já leí, já disse o som, agora vocês vão colocar. Ih, essa daí eu dei muita dica, vai ser muito fácil fazer. Leia as palavras em voz alta e compare o som representado por C e C cedilha. Então, vamos ler essas palavrinhas em voz alta e vamos comparar o sonzinho que o C vai fazer. Então, vamos lá? A gente tá reparando o C e o C cedilha, hein, gente? O som da palavra. Reparar o som da letra C? É o mesmo som em todas as palavras? Ou som diferente? O que vocês acham? A tia leu em voz alta pra ajudar vocês. O que você descobriu? Então, o que nós descobrimos? Na primeira fileira, que som tem a letra C? Na segunda fileira, que somzinho tem o C cedilha? Então, vamos lá? Vamos responder isso bem direitinho? Viu? Eu até ajudei vocês. Já li a palavrinha em voz alta, todas elas. E já dei várias dicas de como responder essa atividade. A letra C representa o som S antes do E e do I. A letra C representa... Ela finge seu S quando ela está acompanhada do E e do I. Já falei isso no início dessa aula. Exemplos. Doce, cipó. Já o C cedilha. Chamado de C cedilha, é usado antes da vogal A, da vogal O e da vogal 1. Para representar o som do S. Exemplo. Bagunça, traço, açucarado. O C cedilha nunca inicia uma palavra. Então, aqui, já é uma curiosidade do C cedilha. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa iniciada com C cedilha. Então, ninguém vai começar a escrever 5 cinema com C cedilha, não, tá, gente? Porque não existe. E o C cedilha, ele vem acompanhado do A, do O e do U. Não usamos C cedilha com E nem com I, hein? Lembre-se disso. É uma dica importante. Leia. Então, nós vamos ler esse pequeno trecho. Eu vou ler porque esse é pequenininho. Corre com tia na casa da tia. Corre esse pó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Olha que legal, gente, esse versinho. Gostei muito. Você já brincou de corre com tia? Como foi? Converse com os colegas e com o professor. Como nós não vamos poder conversarmos sobre o assunto, você vai tentar lembrar se vocês já brincaram de corre com tia. Se não brincaram, será que não é oportunidade de começar a brincar agora de corre com tia? Vocês vão gostar. Sublinhe azul as palavras escritas com C e de vermelho as palavras escritas com C cedilha. Sublinhar é passar uma linha embaixo da palavra. Lembre-se que é azul e vermelho. Não vamos trocar as cores, hein, gente? Senão vai ficar errado. Azul com C, vermelho com C cedilha. Leia essas palavras em voz alta e escreva-as no local correto. Então, depois que vocês sublinharem essas palavras lá no texto, vocês vão ler em voz alta e vão copiar no lugar certo. C com som de K, depois C com som de S e depois com C cedilha. Prestem atenção para fazer direitinho, hein? Encontre 14 palavras com S, C, C, C e S, S e S, tá? Uma observação. Tá vendo o número 14? Nós podemos falar 14 ou 14. As duas formas de falar em número e de escrever estão corretamente. Tá? Então, as vezes eu falo assim, ih, ela falou 14, ih, ela falou 14. Estão corretas as duas formas de falar. Combinado, gente? Uma curiosidade da nossa língua portuguesa, que é bom falar também. Então, vamos lá. Vamos encontrar 14 palavras com S, C, S e S, S, S e S. Lembrando, c cedilha, não tem c cedilha com E e não com I. O nosso livro está dizendo que tem uma dica. Eu vou ler a dica para vocês. Há três palavras com cada uma dessas sílabas. Então, ó, que dica legal. Três palavras com SÁ, C-CIDILHÁ, três palavras com SE, C-E, três palavras com SI, C-I, três palavras com SO, C-CIDILHÁ-O e três palavras com SU, C-CIDILHÁ-U. Em uma das palavras aparece SE e SU, é nome de flor e de gente. Olha que interessante, na mesma palavra vai aparecer o SE, C com E, e SU, C-CIDILHÁ-U. E é o nome de flor e também nome de gente. Dica legal essa, né? Gostei. Copie as palavras que você encontrou. Então, depois de você encontrar no diagrama as 14 palavras, vocês vão copiar essas palavras. Como é mesmo que se escreve? É a atividade final de hoje. Encontre os objetos. Então, nós vamos... Olha, gente! Olha que legal! Gente, que ambiente da casa é esse? Que cômodo da casa é esse? Me parece a sala, né? Agora, observe que esse ambiente está um pouquinho bagunçado, posso dizer assim. Tem vários objetos que não fazem parte desse ambiente, largado aí. Então, vocês vão ter muito o que observar. Porque já que o livro indicou... Ai, a TV na parede, que chique, né, gente? Mas tem coisa pelo chão, jogada pelo sofá, na poltrona que está perto da janela. Ih, está meio bagunçadinho. Vamos ver bem diferente isso. Mas está bem bagunçado esse cômodo da casa, essa sala. Observaram bem o cômodo? Muito bem. Depois que vocês observarem bem esse cômodo, mas bem mesmo, nós vamos fazer a atividade relacionada a isso. Escreva o nome de três objetos da cena que tem uma letra C representando o som do K. Então, é escrito com C o nome desses objetos, mas faz o som do K. Só três. Escreva o nome de três objetos da cena que tem uma letra C representando o som do S. Então, vocês vão procurar três objetos, só três, que é escrito com C, mas que faz o somzinho de S. Quer dizer, C com E que faz somzinho de S e C com I que faz somzinho de S. Já dei dica, C com E, C com I. Escreva o nome de três objetos da cena que tenham o grupo Q, que é escrito com Q. Pode ser com um pedacinho com A, que nós já trabalhamos também. Tipo assim, quadro, quadrado, quarto. No caso, vocês vão procurar objetos. Pode ser com Q também. Um pedacinho com Q. Aqui não está dizendo que comece. Então, pode estar no meio da palavra, no final da palavra, não sei, brinquedo, por exemplo. Pode ser com Q também. Não está dizendo se é no início, se é no meio ou no fim. Tem que ter o Q com U. O Q com U pode ter a vogal A, pode ter a vogal E, pode ter a vogal I. E até a vogal O. Combinado? Escreva o nome de dois objetos da cena com C cedilha, gente. Agora vocês vão procurar os objetos, só dois. Com C cedilha. Tem que tomar cuidado porque ele está escrito com C cedilha. Tia, mas está muito bagunçada essa sala, tia. São muitos objetos. Ué, gente, esse é um desafio para vocês. O desafio de hoje lançado foi procurar esses objetos nesse cômodo bagunçado. Então, vai e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.